Salve, salve família, tudo bem com vocês? Galera, notícia de última hora, tá? Paulo Bonamigo é o novo técnico do Clube do Remo. Acabei de receber a notícia de algumas pessoas aqui, algumas fontes, confirmei, realmente ele é o novo técnico do Clube do Remo para 2022 e provavelmente será anunciado hoje pelo novo executivo de futebol, Ney Pandolfo, que vai dar uma entrevista hoje, uma coletiva na verdade, hoje na Remo TV. Então não perde, não perde essa oportunidade, vai lá na Remo TV, confere essa coletiva do Ney Pandolfo, provavelmente ele vai dar a notícia lá do retorno de Paulo Bonamigo para 2022. É isso aí galera, no decorrer do dia eu vou trazer mais informações para vocês aqui no meu poderoso leão, beleza? Valeu, um abraço, fui!